Olá, eu sou a Angélica, oncologista e pesquisadora da UFMG e do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. Obrigada pela sua participação. Nos próximos minutos, nós vamos discutir os principais trabalhos apresentados na gineco-oncologia da ASCO de 2017. O tratamento do câncer epitelial de ovário é um desafio. São 240 mil casos novos da doença e 65% das pacientes recidivam. A panesterectomia com ausência de doença macroscópica residual é um consenso, mas o papel da linfadenectomia nessas pacientes ainda é controverso. E esse assunto foi abordado pelo grupo alemão AGO no estudo Lyon. O estudo incluiu 1.890 pacientes com câncer epitelial de ovário nos estádios 2B a 4 e essas pacientes que não tinham suspeita de doença linfonodal por exames de imagem foram randomizadas. Entre cirurgia com linfadenectomia ou sem linfadenectomia. Bom, não houve diferença em sobrevida global naquelas pacientes submetidas à linfadenectomia, mas houve sim piora da qualidade de vida, mais necessidade de antibióticos e relaparotomia naquelas pacientes que foram submetidas à linfadenectomia. Esse é o principal dado apresentado até o momento sobre o papel da linfadenectomia nessas pacientes, contraindicando o mesmo, mas a gente precisa ter cuidado, principalmente nós brasileiros, onde a neoadjuvância é comumente usada e essas pacientes nenhuma recebeu tratamento neoadjuvante. Na mesma doença, na doença recidivada, o mesmo grupo AGO alemão avaliou o papel da cirurgia de resgate nas pacientes submetidas a tratamento inicial e que recidivaram. Importante, 75% das pacientes incluídas nesse estudo tiveram sobrevida livre de platina de 12 meses ou mais. Nesse estudo, o estudo desktop 3, as pacientes foram randomizadas, entre fazer quimioterapia inicialmente ou cirurgia de resgate na primeira recidiva seguida de quimioterapia. Bom, o estudo foi estudo positivo, houve um aumento da sobrevida livre de progressão de 14 meses para 19,6, um aumento de 5,6 meses com P significativo. Então, esse é um novo padrão de tratamento, as pacientes com sobrevida livre de platina longa devem ser consideradas para a recepção na primeira recidiva. Mudando de doença no carcinoma de endométrio, dois importantes estudos foram apresentados. O câncer de endométrio vem ganhando muita importância pelo seu aumento de incidência. Hoje, o câncer de endométrio já é o câncer ginecológico mais comum no mundo, tendo passado o câncer de colo de útero. Apesar do tratamento da doença inicial ser relativamente tranquilo, há muita controvérsia no tratamento da doença localmente avançada e naquelas pacientes com fatores de alto risco. E, neste contexto, dois importantes estudos foram apresentados na ASCO deste ano. Os estudos avaliaram qual o papel da radioterapia nessas pacientes associado à quimioterapia. O estudo PORTEC-3 e o estudo GOG-258. Em ambos os estudos, as pacientes receberam cisplatina combinada à radioterapia, seguida de quimioterapia, comparada à quimioterapia isolada. E o papel da radioterapia não se firmou nesse cenário. Não houve aumento de sobrevida global em nenhum dos dois estudos, nem no GOG, nem no PORTEC-3, mas o estudo GOG-258 mostrou um aumento de recidiva pélvica e vaginal naquelas pacientes que não receberam radioterapia. Mas, importante, aquelas pacientes que não receberam quimioterapia como primeiro tratamento apresentaram mais metástase à distância. E isso torna, a gente precisa analisar com o peso do risco da metástase à distância que quimioterapia deve ser o tratamento inicial dessas pacientes. Bom, e como imunoterapia é o tema do momento, na gineco-oncologia também vários estudos foram apresentados com imunoterapicos. Muitos dados preliminares. O dado mais importante foi apresentado pelo estudo CHECMAT-358, que avaliou o uso do nivolumabe em pacientes com tumores HPV relacionados, câncer de colo de útero, vagina e de vulva. Nesse cenário, o uso de nivolumabe levou a uma taxa de resposta de 20% e 70% das pacientes apresentaram controle de doença. Numa análise exploratória, a expressão de PD-L1 e o status de HPV não foram preditivos para a resposta ao nivolumabe. Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigada pela sua atenção.